Essa é a segunda mesa do Sexto Seminário Internacional do SED, que é vinculada ao FRJ até a UF, e essa mesa é intitulada Políticas Públicas e Mercado de Trabalho. A gente gostaria de agradecer ao nosso parceiro, que tem colaborado muito para a realização desse evento, que é o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, fico lá do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Eu vou passar a palavra agora para o Daniel Duque, que é o moderador da mesa e que vai apresentar os três debatedores dessa segunda mesa do seminário. Obrigada. Boa tarde, gente. Bom, primeiramente, muito obrigado por comparecer. Primeiramente, eu queria aqui falar para vocês, avisar todo mundo, que a gente tem aqui uma lista de presença, eu vou, eu acabei de colocá-la aqui, vocês, gostaria de pedir para que vocês, enfim, assinassem a lista de presença e também, caso vocês queiram um certificado, tem ali um campo nesse formulário do Google, em que você pode marcar a opção de querer, assim, de emitir um certificado de participação, né? Ou não, se não quiser, claro. Bom, essa mesa vai ser de Mercado de Trabalho e Políticas Públicas, e a gente vai contar com três pesquisadores. Primeiro, aqui a gente tem a Mayra Franca, ela é doutora em Economia pela Universidade Federal Fluminense, atualmente é pesquisadora do IPEA e pesquisa, né? Então, seu tema principal de pesquisa é inserção dos jovens no mercado de trabalho. Além disso, a gente tem a Danara Menezes, ela fez graduação e mestrado na Universidade Federal Fluminense. O trabalho que ela vai apresentar, né? Ela é derivada da licitação de mestrado dela, que foi orientada pela Danara Icaruso. Ela também pesquisou no IPEA, após a conclusão de mestrado, e trabalha atualmente na Petrobras, e a pesquisa dela, atual, é sobre Políticas Públicas Urbanas, Mercado de Trabalho e Rio de Janeiro. E a gente também tem a participação do Fabio Maciel, que é mestrando, também na Universidade Federal Fluminense, e é pesquisador do SET. Os temas de pesquisa dele são em Economia Social, Mercado de Trabalho e Desenvolvimento. Bom, esse seminário, nessa mesa, vai ter a seguinte dinâmica, né? A gente tem um total de tempo de 1h15, com 45 minutos de apresentação, tendo 15 para cada apresentador, e depois mais meia hora de perguntas e respostas, né? É claro que a gente tem aí alguma flexibilidade, tem uma tolerância de 5 minutos, as apresentações, mas a gente pede, né? Para que tentem manter em 15 minutos, para que a gente possa ter mais tempo de perguntas e respostas, que a gente sabe que é bem importante. Todas as perguntas e respostas vão ser depois das apresentações, e não entre uma e outra, né? Enfim. Bom, basicamente é isso. Caso alguém queira fazer uma pergunta, pode acenar, levantar a mão, não sei se a gente sabe fazer isso, mas enfim, é uma possibilidade aqui nos reactions. E aí a gente pode, e aí eu vou organizando aqui para quem quiser a ordem, para quem quiser falar. Acho que a gente pode começar. A gente não estabeleceu nenhuma ordem, não sei quem que gostaria de começar, se dá nada, agora, Fábio Maíra. Vocês têm alguma preferência? Como é que vocês preferem? Alguém se voluntaria começar? Acho que pode ser a ordem que estava lá no... É, eu pensei na ordem de apresentação, né? Ah, então vamos na ordem de apresentação. Bom, então vamos ter aqui a primeira apresentação, vai ser, deixa eu pegar aqui, vai ser da Tainara, é isso mesmo. Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a obra inacabada do Arco Metropolitano. Houve melhorias e indicadores do mercado de trabalho? Acabei de falar aí o título, né? Tá, certo, vou aqui compartilhar com vocês, mas primeiro eu queria agradecer aqui a participação de todos, um evento tão importante mesmo nesses tempos esquisitos, né? Tela cheia. Bem, o objetivo, como foi já apresentado, né, é um trabalho junto com a Daniele, derivada da minha dissertação de mestrado, e ela se intitula Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a obra inacabada do Arco Metropolitano, houve melhorias e indicadores de mercado de trabalho. O objetivo desse trabalho é estudar como a construção do Arco Metropolitano pode ter contribuído para mudanças no mercado de trabalho da região metropolitana entre 2000 e 2010, tentando focar em quatro indicadores principais aí, com o objetivo de qualificar esse mercado de trabalho, né? Então, a gente foca em porcentagem de ocupados, ocupados com carteira assinada, sem carteira assinada e rendimento da ocupação principal. Por que esse trabalho? Porque entre 2000 e 2010, a região metropolitana, ela sofre vários processos econômicos aí, tanto de crescimento do PIB, quanto próprias mudanças de mercado de trabalho. Para ilustrar, a gente tem alguns indicadores de melhoria, né? Então, uma redução aí de taxa de desocupação, um aumento de taxa de empregados com carteira assinada e uma redução de empregados sem carteira assinada, isso pelo censo. E, de acordo com alguns pesquisadores do estado do Rio de Janeiro, essa movimentação nessa década do século XXI foi devido a três pilares principais. A expansão da atividade petrolífera, a implantação de investimentos privados de grande porte, como o setor automobilístico e avanço da construção civil, e é nesse ponto aqui que o arco se insere. Embora, assim, a falta de investimento, a falta de infraestrutura, de infraestrutura em geral, mas de infraestrutura rodoviária, né? Ela esteja relacionada claramente a entraves, a gargalos econômicos, não há um consenso de que adicionar esses investimentos traga efeitos positivos naquele ambiente. É claro que choques dessa magnitude, eles têm porte suficiente para alterar a dinâmica social urbana. Ela traz redução de custos, ela tem potencial para reduzir custos de transportes, aumentar oportunidades de negócios, realocar firmas e aumentar a dinamicidade econômico-regional, além de trazer efeitos multiplicadores. É claro que choques, assim, eles não são só benefícios potenciais, eles também têm riscos intrínsecos, e daí a gente traz mudanças ali na urbanização relacionadas à favelização, por exemplo, uso do solo, poluição, congestionamento e a própria dinâmica de mercado de trabalho que ela pode ser alterada de uma forma tanto positiva quanto negativa, né? Não há um sinal exato para isso. Explicando um pouquinho melhor do arco, ele é uma obra de... Não uma obra, mas é um conjunto de segmentos rodoviários que foram construídos em momentos diferentes, o maior porte entre 2000 e 2010, a maior construção foi no segmento C, que liga Itaguaí, a Duque de Caxias, cerca de 70 quilômetros, que a obra foi começada em 2008 e acabou em 2014. Aqui no segmento B, a obra foi concluída em cerca de junho de 2010. O segmento D, ele não teve construção nessa década, ele foi construído na década de 80, e o segmento A teve uma duplicação, teve o início de obra de duplicação depois de 2012, né? Então, assim, o objetivo do arco, em grande medida, é reduzir os custos de transportes e evitar que esse aquecimento, que o derivado logístico desse aquecimento econômico dessa região, então que os bens que necessitassem passar pelo Rio de Janeiro não passassem mais por dentro da cidade do Rio de Janeiro, não passassem mais pela ponte Rio-Niterói, nem pela Avenida Brasil, e sim passassem por fora aqui da região metropolitana, ligando tanto Itaboraí aqui a Itaguaí, ligando o estado do Rio de Janeiro como um todo a outras regiões do Brasil. Então, assim, para estudar como essa construção aqui pode ter tido algum impacto nesses indicadores, a gente montou uma estratégia de pseudo-painel, nós agrupamos em grupos por gênero, cor, município, no caso de município de moradia, né? Mas, assim, quando aquele grupo morava no Rio de Janeiro, nós preferimos agrupar por área de planejamento, já que é uma cidade grande. Escolaridade e faixas de experiência. A gente usou os dados do censo, do PIB municipal também, para regressão, que eu vou explicar mais tarde. A PNAD, 2001 e 2011, para faixas de experiência e distâncias geodésicas. A nossa estratégia aqui, então, o que a gente fez? A gente montou um modelo aqui de método de meninos quadrados ordinários em primeiras diferenças, em que a nossa explicada são essa variação aqui, de porcentagem de ocupados, ocupados com carteira assinada, sem carteira assinada e rendimento da ocupação principal. As nossas explicativas, elas são quatro explicativas diferentes, assim. Duas, elas sinalizam se há a presença do arco metropolitano, uma delas sinaliza se há a construção do arco metropolitano naquele município de moradia, ou área de planejamento, né? Daquele grupo, no ano de 2010, e outras só se há a presença do projeto em qualquer momento. O segundo grupo de explicativas, do X, né? O segundo grupo de X, seriam as distâncias geodésicas. O que são as distâncias geodésicas? Elas são distâncias que são retas considerando a curvatura da terra. Então, a mesma coisa, seria coisa similar, na verdade. A distância do centro do município de moradia ao ponto mais próximo ali do arco metropolitano, ou a distância do centro de moradia até o ponto mais próximo da construção do arco metropolitano em 2010. As outras variáveis de controle são relacionadas a controles pessoais, por exemplo, casados, se é imigrante, há variáveis outras de mercado de trabalho, como porcentagem de trabalho no setor industrial, e variáveis de valor adicionado, para controles aí de características econômicas dessas municipalidades. Nos resultados, a gente percebe que há efeitos, há um relacionamento positivo na taxa de ocupação. Então, a gente percebe que, para as variáveis aqui relacionadas a 2010, há um aumento da ocupação, quando há a presença ali do arco em 2010, e há uma redução dessa variação da ocupação, à medida que se distancia ali da construção do arco, das localidades com construção do arco. A gente não percebe a mesma coisa para empregados com carteira assinada, pelo contrário, tem um movimento contrário aí. Quanto mais distante do arco metropolitano, piora esse resultado. Então, naqueles municípios que recebem o arco metropolitano, de alguma forma, há uma piora aí nessa relação de ocupados com carteira assinada. Sem carteira assinada, os resultados não mostraram significância, e, com relação a rendimentos, a gente percebe os resultados com sinal negativo para aqueles municípios que têm, para aqueles grupos que estão em municípios ou localidades que recebem o arco. E é isso, a renda aumenta para municípios mais distantes. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ver com esses resultados é que essa construção a gente não pode dizer, primeiramente, que não parece estar levando a uma, nesse momento de 2010, estar levando a uma melhoria aí de qualidade de mercado de trabalho. O resultado mais óbvio e esperado realmente é de aumento de ocupados, mas devido ao aumento da construção e aquecimento econômico, mas a gente não vê uma melhoria também relacionada à renda ou a uma redução aí de empregado sem carteira assinada. Uma coisa que deve ser notada é que, muitas vezes, a qualidade de mercado de trabalho deve ser avaliada também por mais tempo. E o nosso trabalho aqui não tinha o arco concluído ainda, essa construção não estava concluída. Todavia, a gente tem que lembrar que o segmento C, aquela parte maior, com maior impacto, que teria maior impacto no seu projeto, que seria o maior choque, foi finalizado em 2014, um momento muito frágil para o Rio de Janeiro também. Então, até tendo uma maior visão de tempo aí, o que estava planejado para esse arco metropolitano receber com bens e serviços foi no momento em que a economia estava dando um revés. Então, não só o estado do Rio de Janeiro apresentou crises, como tanto de imagem como econômica, mas a economia nacional também estava enfraquecida. Outra coisa que a gente tem que notar também é que o estado do Rio de Janeiro, como um todo, não só a região metropolitana, ou essas cidades da periferia metropolitana, elas têm pouca experiência com... com modelos de governança. Então, tratar essas externalidades negativas, a redução dessas possíveis externalidades negativas, é uma tarefa de casa também para a gestão pública aqui do Rio de Janeiro, quando se trata desses grandes choques de investimentos em infraestrutura rodoviária. é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Muito obrigado, gente. Bom, vamos passar então aqui para o Fábio Marcel, falando sobre educação profissional e mercado de trabalho brasileiro. Obrigado. Eu peço para me avisarem se minha parte começar a picotar, que eu tento fazer alguma coisa. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de apresentar trabalho, esse trabalho para pessoas tão qualificadas aqui, está nessa mesa, e vou projetar aqui a minha tela. Obrigado. 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 Está aparecendo o meu slide, né? Tá, bom. Esse trabalho aqui é a minha monografia de graduação, que eu defendi ano passado. Eu fiz com o professor Romero Rocha, lá da FRJ. Ele estima o impacto da conclusão de curso de qualificação profissional, e por que eu acho isso importante, ter mais conhecimento sobre os efeitos disso? Primeiro porque a gente está com um cenário muito, desemprego muito grande no Brasil desde 2015, e com a pandemia do Covid-19, esse cenário está pior ainda. Então, assim, é importante a gente pensar em algum arranjo de política que possa ajudar a ativar esses trabalhadores, né? Além disso, tem esse panorama de mudança estrutural no perfil do emprego, a partir das mudanças do perfil das empresas e das qualificações necessárias, que levanta a importância de a gente compreender o que a gente tem de sistema de treinamento dos trabalhadores e se eles têm tido efeitos, né? Os cursos de qualificação seriam um possível mecanismo para ajudar nessas duas questões. E, sendo assim, é importante entender se eles têm tido efeitos positivos aqui no Brasil. A teoria econômica, ela aborda esses cursos principalmente a partir das falhas de mercado, né? No caso do desemprego, seria um problema de descasamento entre qualificação que o trabalhador tem para oferecer e que a firma precisa, né? Então, o curso poderia preencher essa... Resolver essa falha de mercado dando uma qualificação para o trabalhador. No caso de uma pessoa empregada que faz um curso desses, aí já é pautado numa hipótese de que a habilidade específica que o curso tem para oferecer tem um retorno esperado muito grande para essa firma, né? Então, esse curso funcionário depende muito não só de que o diagnóstico dessas falhas de mercado seja certo, mas que não tem outras falhas que estejam também pedindo emprego. Ou seja, que só resolver essas falhas específicas seria suficiente. E, em muitos casos, tem diversas coisas agindo e por isso que, muitas vezes, acabaram tendo tantos efeitos positivos, né? Eles não são necessariamente uma política pública, tem entidades privadas que oferecem cursos pagos, mas a gente pode pensá-los como tal. Essa tabela aqui eu tirei desse livro do Bonoli, de 2012, já de Teoria de Estado de Bem-Estar Social, que dá uma categorização nas diferentes opções de política social. E o curso de treinamento entra aqui, né? Nossa categoria de política social ativa. Eu acho esse esquema aqui bem interessante porque ajuda a explicar por que é tão comum esse tipo de programa. Porque ele é compatível com diversos discursos políticos, desde que uma tradição mais liberal, né? De países, tipo Estados Unidos, Inglaterra, mais pautado nessa noção de incentivos, de regulamentação, tanto num estado de bem-estar mais ativo, tipo o escandinavo, né? Muito pautado na noção de investimento social e etc. De literatura empírica, para o mundo tem bastante coisa, e, em geral, os resultados não são muito bons, assim. Em 99, já tem essa revisão grande do Heckman, com autores, que ele coloca que, quando tem efeitos positivos, eles são pequenos, e só que nunca o pessoal estima efeitos de spillover, que podem ter efeitos de spillover negativos, né? Que alguma pessoa conseguiu uma vaga com o curso, mas outra pessoa que não fez o curso deixaria de ter conseguido a vaga, e também não se sabe se o efeito persiste no longo prazo. 20 anos depois, mais ou menos, o Cardi, com autores, fez essa meta-análise a partir de um monte de avaliação, e também achou resultados semelhantes com o Heckman, só que ele achou que, em alguns casos, o efeito cresce no médio e longo prazo, né? Então, no cenário internacional, as evidências são bem fracas a favor desse tipo de intervenção. Se imaginava que, para os países em desenvolvimento, eles poderiam ter efeitos mais positivos, porque países periféricos em desenvolvimento, eles tendem a ter maiores falhas de mercado, né? Mercado de trabalho. E, então, eu separei aqui duas revisões, e que mostram que, na verdade, os resultados são bem parecidos com o desenvolvido. No caso, efeitos quando positivos, pequenos, e quase impossível achar um caso de uma política dessa que tenha passado num teste custo-benefício, né? Porque esses cursos quase sempre são muito caros. E ele ressalta que é muito importante a heterogeneidade desses efeitos. Aqui no Blatman, ele ressalta que tem diversos casos em que os homens não é oferido efeito nenhum para os homens, e para mulheres já acham efeitos expressivos. O Mackenzie fez uma meta-análise só com avaliações experimentais e não achou evidência nesse sentido, desse viés de gênero para as mulheres, né? Para o Brasil, nós temos alguns trabalhos, mas nunca teve nenhuma avaliação experimental, né? Recentemente, a gente teve o Pronatec, que não foi construído assim, pensando em uma estrutura de avaliação, então, eles não têm muitas evidências. Esse trabalho aqui do Barbosa tenta avaliar justamente o Pronatec e achou que a política não teve efeitos identificáveis como positivos. Então, teria sido, segundo ele, um grande perdimento de dinheiro, né? Que foi um programa muito caro. O Maurício Reis, ele fez esse trabalho em 2015, já muito parecido com a minha metodologia. Na verdade, eu me inspirei muito no trabalho dele para fazer a monografia, que ele pegou dados da PME, acho que de 2002 até 2013, e achou efeitos positivos, mas modestos, assim. E eu peguei esses dois trabalhos recentes, que já são outro tipo de estratégia de identificação, né? Que eles estão olhando para a lista de espera, onde as pessoas são alocadas aleatoriamente. Então, tem essa... quase experimento, né? E os dois acharam resultados parecidos. Esse do Damato e o coautores foi num programa específico da Bahia, e esse aqui em Santa Catarina. E os dois acharam efeitos nulos para os homens e efeitos positivos para as mulheres. Bom, o objetivo do meu trabalho é, então, estimar o impacto da conclusão de curso de qualificação profissional sobre diferentes variáveis relevantes para o seu desempenho no mercado de trabalho, explorando a heterogeneidade dos efeitos. Eu vou usar os dados da Pesquisa Mensal do Emprego do IBGE. Adiantando um pouco os resultados, eu achei impactos positivos, mas modestos, e a heterogeneidade é muito importante, principalmente na dimensão de atividade econômica do emprego e de gênero. Os cursos de qualificação profissional no Brasil remontam à década de 40, quando foi criado o Sistema S, né? Que até hoje ofertam esse tipo de curso, e eles têm arrecadação baseada em contribuições arrecadadas em cima da folha de pagamentos dos trabalhadores, né? E, para se terem noção do orçamento, em 2019, ele teve aproximadamente 18 bilhões de arrecadação, né? E, na Lei 9.394, são definidos três tipos de educação profissional, de formação inicial e continuada, a qualificação profissional, que seriam esses cursos de mais curto prazo, né? Técnica de nível médio, ou até tecnológica de graduação, que a gente chama de tecnólogo, né? A PME, se você for na nota de metodológica, ela tem essa pergunta, curso de qualificação profissional, mas ela está enquadrando todas essas categorias. Bom, como eu disse, eu montei um painel a partir dos microdados da PME, ela é uma pesquisa, era pesquisante da PNAD Contínua, que se usava para olhar a conjuntura de mercado de trabalho, né? Mas ela só abrange regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Eu limitei a amostra para pessoas de 21 a 54 anos, que não haviam concluído um curso de qualificação profissional no momento da primeira entrevista. No fim, eu fiquei com uma amostra de 390 mil indivíduos, observados em dois pontos no tempo. Eu peguei esse quadrinho aqui desse artigo da Oliva e para explicar como é esse rodízio de domicílio e como é que eu montei a base de dados, né? Então, basicamente, a PME acompanha por quatro meses o domicílio, aí depois esse domicílio fica por oito meses fora da amostra para depois retornar. Então, a gente consegue acompanhar aqui no intervalo de até 16 meses, mas eu peguei nesse intervalo de 12 meses para reduzir o problema de atrito, né? Que tem domicílios que se perdem nesse caminho. A PME só dá a identificação dos domicílios, não dos indivíduos, mas tem esse algoritmo aqui do Ribas e Soares, que é bem fácil de usar lá pelo DataZoom, que pega outras respostas da pesquisa e você consegue identificar os indivíduos. Então, foi assim que eu identifiquei para montar esse acompanhamento em dois pontos no tempo, né? Quando, na primeira entrevista, 97% das pessoas da minha amostra não estavam inscritas num curso de qualificação profissional, o que me faz concluir que grande maioria dos cursos que eu estou avaliando aqui são esses cursos de curta duração, que a pessoa se inscreveu e concluiu aqui no meio, né? Aqui é a renda média dos diferentes recortes amostrais que eu estou fazendo e a gente olha que, dependendo do setor tem, uma renda média diferente e que serviço doméstico é a renda mais baixa. Bom, a estratégia de identificação foi esse modelo de diferença com o Kernel, que foi introduzido a primeira vez pelo Hackman e ele basicamente funciona em três etapas, mais ou menos. Primeiro, você estima os propensos de score, que são uma medida de probabilidade que a pessoa tinha de receber o tratamento, né? Que aqui, no caso, é concluir o curso de qualificação profissional condicional a um vetor de características observadas. E que, no caso aqui, são essas todas que eu coloquei. Idade, idade ao quadrado, horas de trabalho, desemprego, gênero, criança em domicílio, anos de estudo, etc. A partir do propensos de score, você ajusta a densidade de Kernel, a partir da qual você consegue tirar pesos de Kernel, que vão ser maiores para as pessoas que têm uma comparação melhor no grupo de tratamento, né? Esses pesos vão ponderar o grupo de controle de maneira a ele ficar o mais parecido possível com o grupo de tratamento. E a minha hipótese de identificação é uma hipótese de tendências paralelas, né? Comum de diferença e diferenças, condicionado ao vetor de K3 e KXI. Além disso, eu preciso da hipótese de suporte comum, que a gente simplesmente impõe, tirando da amostra os indivíduos que não estão no intervalo de suporte comum dos propensos de score. Uma vez ponderada a minha amostra, eu estimo por MQO esse modelo de regressão linear, que é o modelo comum de diferença e diferenças. E eu vou rodar para renda, ocupação e emprego formal, né? E o beta 13 é o meu estimador do efeito médio sobre os tratados. E além de ter usado a vetor de característica para estimar o propensos de score, eu incluí ele como variável de controle, além de incluir efeito fixo de região metropolitana e efeito fixo de calendários. Então, é mais ou menos o que o pessoal chamaria hoje de duplamente robusto, né? Porque eu estou tentando controlar tanto pelo propensos de score, quanto pela inclusão dos variáveis de controle aqui. Já indo para os resultados, aqui é o resultado do meu matching, né? Isso aqui é a diferença entre o grupo de tratamento e controle padronizada, né? Para uma mesma medida para diferentes variáveis. Eu fiz a bolinha preta antes do matching e o xzinho depois de fazer o matching. Como vocês podem ver, o matching não foi perfeito, mas ajudou a reduzir bastante aqui esse problema de seleção observável, né? Que a gente tinha e é clássico, né? De problema de treinamento. Agora, já indo para os resultados, aqui é antes de fazer a desagregação para atividade econômica, né? Então, eu achei efeitos positivos para todas as desagregações. Aqui na minha amostra completa foi um efeito de mais ou menos um aumento de 4,3% na renda média, de 0,5 pontos percentuais do emprego e 0,3 pontos percentuais de emprego formal. Olhando aqui para essas desagregações, a gente olha que os informais estão tendo maiores benefícios do que os formais, os homens maiores que as mulheres e os desempregados maiores que os empregados. Quando desagrega por atividade econômica, a gente vê que serviço doméstico é a categoria onde as pessoas estão tendo o maior retorno desses cursos, de acordo com as minhas estimativas, né? É menor que em serviços sociais, mas quando leva em consideração a renda média, é um aumento maior na renda. Essa categoria eu não estou levando tanto em conta, porque tem muito setor público aqui que tem uma dinâmica diferente do setor privado, né? E no que diz respeito à formalização, tem efeitos positivos em algumas categorias, como aqui na indústria, aqui em serviços sociais, serviços domésticos, e também no emprego também tem alguns, mas nada muito expressivo, né? Aqui, depois de fazer essa desagregação por atividade econômica, eu fiz a desagregação para ver se o emprego era formal ou informal no momento da primeira entrevista. E a gente vê que em alguns casos os informais estão indo melhores que os formais aqui. Eu chamo a intenção aqui na indústria, por exemplo, que não tem um efeito significante para os trabalhadores formais, mas no informal tem significante a 10% e 63 reais, né? O que equivale a 5,5 pontos percentuais e um aumento de 4 pontos percentuais na probabilidade dele ser formalizado, né? Na quinta entrevista. E aqui em construção também tem um efeito relevante sobre formalização de 7,5 pontos percentuais, né? Eu esqueci de mencionar que aqui no caso da formalização do emprego é um modelo de probabilidade linear, né? Agora, desagregando por gênero, a gente vê que em quase todas as categorias os homens tendem a ter resultados melhores que as mulheres, embora em muitos casos perda significância, né? E chama atenção esse resultado aqui de serviços domésticos, onde os homens que estavam empregados em serviços... Lembrando que a categoria de serviços domésticos é baseada na categoria da KINAI e inclui desde trabalho de cuidador até jardinagem, motorista, cozinheiro, desde que não esteja sendo um serviço prestado a partir de uma outra empresa, né? Você ser um terceirizado. E os homens parecem estar tendo um resultado muito grande depois de concluir um curso de qualificação profissional de 200 reais que equivale a 20% da renda média deles. E quando você olha para as mulheres é um efeito bem menos expressivo. Bom, então concluindo, eu achei impactos positivos para as três dimensões que eu estimei, dependendo do caso, né? Tem uma heterogeneidade importante, mas são pequenos. De modo geral, os desempregados, informais e homens tendem a se beneficiar mais do que os empregados, formais e mulheres. Os impactos variam bastante de acordo com a atividade econômica do emprego e serviços domésticos a partir das meias extremativas. É a categoria onde tem tido mais benefícios desses cursos. Eu terei que colocar aqui umas implicações práticas para a gente pensar o futuro. Então, esses cursos são muito alto custo, né? Se eu não me engano, a média do Banco Mundial é meio que 3 mil dólares por pessoa um curso desse, né? Então, se você olhar aqui esse benefício não muito expressivo, é difícil que ele fosse passar numa avaliação de custo-benefício. E quando você considera também a grande heterogeneidade que tem nos efeitos desse tipo de programa, fica gritante que, assim, antes de fazer uma implementação por um município desse programa, no seu município, tem que ter uma teoria da mudança muito bem fundamentada, no sentido de que as falhas de mercado que você está supondo realmente existem, e de que as vagas de emprego que você está aprendendo a preencher com aquele programa também existem. Senão, tem muita chance de dar errado e ser desperdício de dinheiro, né? Além disso, recentemente, tem uma literatura crescente sobre um tipo de curso desses, qualificação, só que de menor custo, menor duração, que focam em soft skills, né? Que seriam habilidades socioemocionais, ou, por exemplo, como a pessoa se portava numa entrevista de emprego e tem achado resultados positivos com um custo muito menor, que devem ser uma opção a ser considerada. Muito bem. Obrigado, Fábio. Acabou, né? Imagina, né? Agora a gente passa para a Maíra, com o efeito do trabalhador adicional para jovens de 2012 e 2018, e depois passamos para perguntas e respostas. Eu vou compartilhar a minha tela. Primeiro, eu queria agradecer a organização do seminário, todo mundo que trabalhou nessa organização, a Graciela, a Luana, o Daniel, que está coordenando, e também aos meus colegas que estão apresentando nessa mesa e todo mundo que está assistindo. Obrigada, Fábio. O trabalho que eu vou apresentar aqui é um capítulo da minha tese de doutorado, só que como foi o terceiro capítulo, ele ficou meio espremido ali para o final, então acabou que eu não tive muito tempo. Então, quando eu defendi a tese, ele ainda estava numa fase um pouco preliminar, a gente ainda estava discutindo aspectos metodológicos. Então, eu vou apresentar o efeito do trabalhador adicional para jovens no Brasil, de 2002 a 2018. O meu trabalho foi orientado pela Daniela Icaruzi, e foi orientado pelo Carlos Henrique Corcelio, sobre a IPEA. Bom, eu vou começar dando uma breve motivação sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho. Então, assim, eu tenho estudado muito o emprego de jovens e tem algumas características sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho que são muito destacadas na literatura, são consideradas até fatos estilizados, de tanta evidência empírica que já se encontrou, como as maiores taxas de desemprego dos jovens em relação aos adultos. e isso tem evidência para diversos países e também uma maior sensibilidade dos jovens, do emprego de jovens ao ciclo econômico. Essas maiores taxas de desemprego e essa maior sensibilidade, elas estão muito relacionadas à falta de experiência do jovem. Então, o jovem, para entrar no mercado de trabalho, ele não tem uma credencial de experiência. Então, isso acaba empurrando o jovem para um posto de trabalho de pior qualidade. O jovem acaba aceitando trabalhar num posto de trabalho informal, de baixa qualificação, com menores rendimentos. E aí, esse tipo de posto de trabalho, ele é também um emprego de curta duração, o que acaba empurrando o jovem de volta para o desemprego ou para a inatividade. Então, a gente observa uma grande rotatividade do jovem entre as categorias de ocupação e desocupação fora da força de trabalho. E mesmo dentro do setor formal, tem um trabalho do Carlos Henrique Corféia e coautores que tinham que a rotatividade entre postos de trabalho formal também é muito alta. O jovem fica pouco tempo. Às vezes, só o contrato de experiência e depois é demitido. Então, o jovem transita muito. E aí, tendo em vista essas características do jovem, dessa maior dificuldade de encontrar um trabalho e também dessa predominância de jovens em postos de pior qualidade, eu decidi estudar a oferta de trabalho de jovens. E, para isso, eu parti de uma perspectiva da teoria econômica neoclássica que discute dois efeitos na oferta de trabalho dos chamados trabalhadores secundários, que seria o efeito trabalhador adicional e o efeito desalento. Eu vou tentar explicar brevemente. O tempo é curto. Então, o efeito do trabalhador adicional e o efeito desalento são aplicações da oferta de trabalho, da teoria de oferta de trabalho neoclássica. Nesse arcabouço teórico, a decisão de participar da força de trabalho é tomada num contexto familiar. Então, a família tem seus membros, tem o chefe, que é o principal responsável, e aí, quando a gente fala em responsável, geralmente é quem ofere mais renda. O chefe é quem coloca a renda dentro do domicílio. E aí, o cônjuge ou a cônjuge, a cônjuge, como diria o Moro, a cônjuge e os filhos são considerados trabalhadores secundários. Isso dialoga muito com o que a Luana apresentou na quarta-feira. Então, se analisa a oferta de trabalho de trabalhadores secundários em contraposição à oferta de trabalho do chefe da família. No meu caso, eu vou analisar só os jovens, só os filhos e não as mulheres. Então, num momento de recessão econômica, com o aumento do desemprego, a perda do emprego do chefe da família pode levar a um choque de renda, uma perda de renda, o que faz com que outros membros da família decidam ofertar trabalho de forma a compensar essa perda de renda. Então, isso se chama o efeito do trabalhador adicional. Pelo efeito do trabalhador adicional, em momentos recessivos, a taxa de participação seguiria uma tendência anticíclica. Então, a taxa de participação... Aqui, quando falo taxa de participação, eu estou me referindo à população economicamente ativa. É a população que está na força de trabalho. Então, a população na força de trabalho tenderia a aumentar em períodos recessivos devido ao efeito do trabalhador adicional. E o outro efeito que se observa, que se tem evidência empírica para isso, é o efeito desalento, que atua na direção oposta. Pelo efeito desalento, a expectativa de conseguir um salário, dado o cenário recessivo, a expectativa de conseguir um emprego é muito baixa. E o salário esperado também cai. Então, com isso, muitos trabalhadores decidem não buscar. Isso desestimula a busca por emprego. Então, pelo efeito desalento, pelo efeito desalento, a taxa de participação teria uma tendência pró-cíclica, diminuindo em momentos excessivos e aumentando em momentos de expansão. E a literatura econômica reconhece que os dois efeitos coexistam, uma vez que a recessão pode produzir um grupo de trabalhadores adicionais e um grupo de trabalhadores desalentados. A questão principal que se coloca é qual o efeito vai predominar empiricamente. Então, para o período que eu estou analisando, que é de 2012 a 2018, aqui no lado esquerdo, eu tenho a taxa de desemprego da população em geral, considerando a população de 14 anos ou mais. Então, esse foi um período de crise econômica, principalmente datada entre 2015 e 2016. Então, a gente teve um aumento muito grande da taxa de desemprego aqui, passando de 8% para 13,7%. E aí, eu observo que, nesse mesmo período, a taxa de participação de jovens de 14 a 20 anos, ela se manteve relativamente estável olhando só para os primeiros períodos, porque não está desazonalizada essa série, então, é mais fácil comparar primeiros trimestres. Então, é possível que haja efeito trabalhador adicional e efeito desalento, os dois ali coexistindo. Então, algumas referências do efeito trabalhador adicional para jovens no Brasil. Esse artigo da Dureia, Lann e Levson, eles olham para o efeito do desemprego do chefe de família, só que aqui eles restringiram somente para chefes homens, na transição de crianças e jovens de 10 a 16 anos para dentro do emprego, da força de trabalho, para fora da escola e também na progressão escolar, que é na probabilidade da criança passar de série, passar de ano. Então, eles olharam três três outputs, que seriam de emprego e dois escolares. E aí, eles olharam para crianças e jovens de 10 a 16 anos usando dados da PME na década de 80 e 90. Eles, os próprios autores chamam a atenção que nessa época, na década de 80, o emprego de crianças e adolescentes era bem significativo. país em desenvolvimento em comparação aos outros países, a gente ainda tinha oferta de trabalho de crianças e adolescentes bem alta. Hoje em dia, já não é mais tão. Então, eles encontraram efeitos bem expressivos do desemprego do chefe da família para a entrada das crianças e jovens no emprego. Já esse outro artigo da Oliveira, Rio Neto, e Oliveira, eles também olham o efeito trabalhador adicional, o efeito do desemprego do chefe na transição para a população economicamente ativa, só que estendendo para filhos de 10 a 18 anos no período de 2002 a 2013. A novidade que eles colocam é que eles estimam não só para chefes homens, mas para chefes mulheres também eles partem da hipótese de que as famílias, que nas famílias chefiadas por mulheres tem uma predominância de arranjo do tipo monoparental em que o filho, o monoparental é quando não tem cônjuge, então o filho é o principal candidato a substituir o chefe quando o chefe fica desempregado. então eles esperavam encontrar um efeito maior para as famílias chefiadas por mulheres, só que para esse período e para as regiões metropolitanas da PIRMEL eles só encontraram um efeito positivo para as famílias chefiadas por homens e um efeito não significativo para as famílias chefiadas por mulheres, mas assim, é um período de crescimento econômico, foi um período de queda do desemprego, então é diferente do que eu vou analisar agora. Então, passando para a minha metodologia, eu uso os dados da PNAD contínua do IBGE, o painel da PNAD contínua, para isso eu seleciono, eu condiciono a minha amostra ao filho, ao jovem estar na condição de filho, porque ele poderia também estar na condição de chefe, cônjuge ou outro parente ou alguma outra condição, esses são excluídos, as partes que, os quadradinhos incisos foram excluídos da amostra. Então, eu tenho que condicionar ao jovem estar na condição de filho, estar fora da força de trabalho, na minha entrevista inicial, porque eu uso, eu monto um painel usando trimestres, entrevistas de trimestres adjacentes, então, eu sempre olho um trimestre, digamos, o trimestre direito, ter o trimestre seguinte, o T mais um, e aí eu faço isso para, olhando a transição da primeira para a segunda entrevista, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, e aí, com isso, eu não perco muita amostra, eu vou olhando todas as transições, a gente tem feito, usado essa metodologia muito para olhar as transições de jovens em outros trabalhos que eu tenho feito no IPEA. Então, eu condiciono nessa entrevista inicial ao jovem estar na condição de filho, fora da força de trabalho, e num domicílio em que o chefe esteja ocupado. E eu tirei da amostra os chefes que têm mais de 60 anos porque aí eu considero que o chefe pode simplesmente sair da força de trabalho ou deixar o emprego e não voltar mais, mas isso porque ele se aposentou e aí eu não vou ter um efeito renda, porque a grande questão do trabalhador adicional é que o chefe perde o emprego e aí tem um choque de renda nessa família e por isso que os trabalhadores secundários, no meu caso, jovens, são forçados a buscar trabalho. então aqui a minha equação eu vou apresentar aqui essa amostra olhando as transições contemporâneas, transição de um trimestre do chefe de ocupado para desocupado e do filho de nativo para dentro da força de trabalho. então aqui a minha variável dependente é se ela é uma variável binária, o shimon probit, então a minha variável é igual a 1 se o jovem transitou para a força de trabalho entre T e T mais 1 e 0 se o jovem permaneceu fora da força de trabalho. a minha variável de interesse é aqui essa DI T mais 1 que é igual a 1 se o chefe transitou para o desemprego entre T e T mais 1 e 0 se o chefe permaneceu empregado. Nessa estratégia empírica é implícito que eu estou comparando os chefes que permaneceram usando como grupo de controle os chefes que permaneceram empregados para estimar um possível efeito de tratamento dos chefes que perderam o emprego. Então aqui eu estou numa hipótese de seleção em observáveis. Eu considero que o grupo de chefes que permaneceram o empregado é um bom contrafactual dos chefes que perderam o emprego condicionando em diversas características do chefe da família eu condiciono em características sociais e características ocupacionais do chefe na primeira entrevista que ele responde e também em características do filho em características familiares e aí eu coloquei uma dama e se a família é monoparental ou não e também controlando para as regiões e ano e trimestre. Então aqui eu plotei para essa equação eu estimei para diversos grupos né eu fui recortando a amostra então para diversos recortes eu calculei a minha variável de interesse que é o dê e plotei aqui nesse gráfico o coeficiente com o intervalo de confiança então eu tenho que o efeito do trabalhador adicional ele foi positivo e significativo para o total de jovens né uma magnitude pequena mas a gente já esperava que fosse pequena porque é um período de um trimestre né acho que eu poderia tentar eu cheguei a tentar estimar períodos maiores mas esse efeito foi até se reduzindo é usando essa amostra de trimestres adjacentes eu tenho efeito de 3,6 pontos percentuais como se a perda do emprego do chefe estivesse associada a um aumento de 3,6 pontos percentuais na entrada dos jovens na força de trabalho esse efeito é bem maior para os jovens de 18 a 20 anos mas assim os jovens de 18 a 20 anos são um grupo bem selecionado porque os que estão eu tive que condicionar no início a estar na condição de filho e fora da força de trabalho então é um grupo selecionado mesmo assim 14 e 17 acho que seria um efeito mais mais parecido com o que os outros autores estimam né então é olhando para características do jovem não tem muita diferença a diferença entre ser homem e mulher não é estatisticamente significativa e aí entre frequentar e não frequentar a escola o jovem que não frequenta tem um efeito muito maior também é esperado mas esse não frequenta ele está muito carregado pela faixa etária de 18 a 20 anos porque os de 14 a 17 a maioria está frequentando a escola e eu também estimei o mesmo coeficiente de acordo com as características dos chefes do domicílio então para chefes mulheres parece ter um efeito um pouquinho maior é e para chefes mulheres com o médio incompleto né com uma escolaridade mais baixa esse efeito ainda é maior então a nossa interpretação é que o jovem ele é um substituto mais próximo do trabalho de mulheres com uma escolaridade mais baixa justamente por aquilo que eu falei no início que o jovem ele ocupa postas de trabalho assim informais ou de um pouco de pior qualidade né que seria também a realidade de mulheres com uma escolaridade mais baixa bom aí é isso aqui só coloco essas diferenças né entre os coeficientes é aqui tem a estimação de todos os coeficientes mas eu não acho que eu não vou parar para falar disso é e por último né é eu só coloco aqui análise descritiva para o período atual né o que o que teria acontecido na conjuntura atual com a covid então com a covid com a crise a crise econômica tem mais um aumento da taxa de desemprego só que a taxa de participação dos jovens cai muito né não só dos jovens mais mais outras taxas etárias também e é um certo consenso assim que nesse período da covid o desalento é muito grande porque as pessoas não estão procurando emprego e eu acho que não seria adequado estimar esse modelo já um contexto como o da covid porque você ao mesmo tempo que tem o desemprego do chefe você teve o auxílio emergencial você tem a transferência de renda então para muitas famílias o choque de renda foi de alguma forma compensada pela transferência então acho que eu não conseguiria captar esse efeito nesse momento né acho que os meus próximos passos assim é refinar os resultados para o período pré-covid né mas não para esse período atual teria que se pensar num modelo que levasse mais em consideração como tentar estimar desalento e desemprego oculto né acho que esse momento seria para tentar estimar outras coisas né acho que seria tentar olhar a outra a transição justamente ao contrário a transição de fora da força de trabalho então é é isso muito legal é muito obrigado banheira muito obrigado todo mundo é agora a gente vai aqui para a parte de perguntas é eu aqui finalmente me entendi aqui com o zoom é se vocês forem para parte de participantes e vai aparecer aqui um uma lista de participantes e embaixo vai ter uma opção aqui de raise hands ou levantar mão caso esteja em português não sei se esse é o caso quem quiser fazer uma pergunta pode fazer por aí mas eu vou já temos aqui um eu ia aqui me aproveitar do meu privilégio de apresentador para fazer a pergunta mas eu vou deixar então para o Carlos para fazer a primeira pergunta dele depois eu faço a minha Oi Daniel o pessoal que te apresentou parabéns as apresentações foram ótimas minha pergunta é para o Fábio Fábio eu achei bem interessante seus resultados sobre principalmente o que você pega por setor de atividade e vê ali aquela classificação de serviços domésticos e tal eu fiquei pensando assim uma interpretação possível e compatível com seus resultados é que talvez para essas atividades ou para esse público o que realmente pode fazer efeito é um credenciamento ele tem um certificado de uma instituição reconhecida de que ele tem uma competência numa determinada área profissional talvez acho que não é o caso mas talvez ele nem nem tivesse aprendido nada mas esse certificado fez ele furar uma dificuldade de arrumar entrego queria saber se você pensou nesse tipo de interpretação ou se você eu fiquei aqui tentando pensar em algum tipo de exercício que pudesse discernir essas duas possibilidades de interpretação se realmente a pessoa aprendeu desenvolveu uma habilidade que não tinha ou se ela simplesmente está podendo mostrar certificar alguma coisa que talvez ela já tivesse ou muito próximo do que ela já tinha é isso legal a gente pode fazer cada um respondendo uma pergunta ao invés de ficar com uma luna de perguntas geralmente a gente costuma se perder nessa dinâmica então pode responder Obrigado Carlos pela pergunta faz todo sentido ser uma espécie de efeito de sinalização e eu dei uma olhada nos dados descritivos de qual seria a diferença entre os homens e as mulheres na quinta entrevista e eu percebi que tem uma migração dessa categoria de serviços domésticos no caso dos homens tanto para serviços financeiros quanto para a categoria de outros serviços então pode ser que no momento anterior ele prestava serviço de uma maneira mais informal etc nos domicílios com a certificação do curso conseguiu entrar numa firma que aí já teve uma carreira um pouco mais estruturada conseguiu eventualmente ir para algum outro serviço eu acho que faz todo sentido mas eu não sei muito bem como poderia investigar mais além desse dado descritivo Beleza bom se alguém quiser levantar a mão aqui levante agora ou eu vou fazer aqui uma pergunta bom tudo bem a pergunta primeiro vai para a Tainara eu queria saber o seguinte eu gostei bastante do seu trabalho principalmente assim nessa questão de como você agregou várias bases de dados interessantes e tudo ficou acho que uma coisa bem legal uma especificação interessante só tem uma coisa que eu queria perguntar que eu não entendi que eu queria entender a motivação dessa especificação assim porque exatamente você quis incluir um controle de PIB nos municípios porque assim a ideia que se tem é que você abre você faz uma obra e a dinâmica do lugar muda e isso vai afetar o mercado de trabalho principalmente pela pelo caminho da atividade econômica você vai enfim gerar mais pode ser que a produtividade pode ser que você atraia trabalhadores enfim mas enfim isso tudo vai estar refletido ali no PIB na atividade econômica e aí quando você controla por isso pode ser que você esteja tirando muito do efeito que você que é o que você quer encontrar basicamente porque enfim é tudo parte de um mesmo reflexo minha pergunta é o que sobra para o mercado de trabalho responder quando você controla pela atividade seria basicamente essa minha pergunta entendi Daniel assim como é um um momento ali que está muita coisa acontecendo no Rio de Janeiro ao mesmo tempo o que eu tentei separar foi esses outros movimentos de atividade a gente tem um crescimento muito grande de indústrias que são tratados ali que que por exemplo não teria como eu controlar e impactaria o meu resultado de localização de construção ali então queria tirar por exemplo esse resultado de indústria ou de valor adicionado ali que entrava via via só gastos de governo né via arrecadação por exemplo então tem umas coisas que poderiam interferir ali a minha localização do arco que estariam completamente é é opostas né assim elas seriam outros outros movimentos daquelas municipalidades que que não necessariamente minha construção do arco como eu não consigo só só isolar aquele impacto eu tentei tratar esse movimento econômico dessa forma perfeito não legal é acho que que enfim dá dá pra é é é mais assim porque nesse momento ela tem um pra pra essa região né é da região metropolitana tem tem uma migração grande de empresas é tem uma tem um aquecimento ali em relação a comperge por exemplo a indústria do petróleo e esse tipo de coisa eu quis capturar ali tem 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 um movimento grande de de aumento de valor adicionado por exemplo governamental relacionado a royalties então esse tipo de coisa eu queria que não que não afetasse ali a localização do arco já que eu não consigo isolar de outra forma pra esse nessa estratégia né eu acho que faz todo sentido você querer controlar isso é mas assim é só porque talvez você esteja controlando coisas que são boas de controlar mas talvez esteja controlando também coisas que não são tão boas assim acho que mas entendi é um perfeito legal legal mas vou dar mais uma chance aqui pra quem levantar a mão vamos ver é não né Mayra pode falar eu quero perguntar pro Fábio Fábio você chegou a estimar os seus resultados por faixa etária porque essa literatura de qualificação de treinamento ela é também né tem uma se insere muito também nessa discussão dos jovens então você poderia ter olhado se tem um efeito maior pra jovens do que em outras faixas etárias é então como eu disse eu me baseei muito nesse trabalho do Maurício Reis né e ele não tinha feito essa desagregação pra atividade econômica mas fez por faixa etária então por isso que eu não importei muito entende porque seria um resultado que já tava lá não teria muito porque eu fazer quase com a mesma base de dados sabe mas agora eu não lembro exatamente qual efeito que ele encontra mas eu lembro que ele fez essa desagregação tanto de faixa etária quanto a partir de anos de estudo você chegou a entrar em contato com ele com o Maurício não não entrei porque ele é super acessível ele trabalha comigo no IPEI foi da minha banca então se você mandar um e-mail pra ele acho que ele vai ser bem receptivo legal eu até ia chamar ele pra banca mas eu acabei terminando muito em cima do prazo e como era uma pessoa que tanto eu quanto orientador não tinha muita intimidade a gente achou melhor chamar pessoas mais próximas né mas era o plano acabando acontecendo questão de prazo mesmo mas obrigado pela dica questão de prazo são sempre montadoras né bom vou agora fazer uma pergunta pra Maíra eu queria fazer primeiro uma pergunta de esclarecimento e dependendo da resposta eu também queria entender um pouco melhor você chegou ali a ver um resultado que é segregando por frequência escolar né e você achou um resultado muito mais forte pra não frequência escolar é aí o primeiro esclarecimento é esse subgrupo é do ele é relacionado ao T0 né ou seja quem não tava frequentando da escola previamente né ou tô errado assim não tá certo que não frequentava que não frequentava a escola é não é eu só queria entender se não não fosse também interessante é você eu sei que não tem muito não é muito a pergunta que você quer responder mas ela é relacionada né porque você tem uma você tá pesquisando a probabilidade de você gerar assim do pai o chefe da família enfim da mãe é perder o emprego e a probabilidade disso fazer com que o jovem sei lá ele ele entre né no no mercado de trabalho até pensando se não podia também acontecer um efeito de ele de aumentar a probabilidade dele não concluir né a escola às vezes dele parar de frequentar a escola né assim como como consequência disso né assim tendo em vista que você achou uma probabilidade muito maior né pra pra quem não frequentava a escola talvez acabe não achando nenhum efeito mas eu acho que acabou sendo positivo mesmo pra quem frequentava a escola em T0 não é isso se eu não me engano você achou um positivo significativo também não é é eu acho que é a mesma questão da faixa etária quem frequenta a escola é predominantemente o grupo de 14 a 17 anos então pra esse grupo o efeito é pequeno e pra o grupo de 18 a 20 que é o que tá fora da escola ele é um efeito é maior ele tá como controle mas ele também poderia ser a variável independente né se o jovem isso tá no no artigo da Dureia dado que o chefe perdeu o emprego isso impacta na saída da escola dos filhos eles acham efeito lá na década de 80 e 90 a gente ainda tem uma proporção bem grande né de adolescentes que saem da escola né no ensino médio enfim acho que pode acabar sendo impactado sim não acho bem legal acho bem interessante é sendo em T0 faz mais sentido com certeza legal ah temos mais uma ah de novo o Carlos conseguida levantou a mão vamos então passar a palavra não é só pra complementar a resposta aí da da Maíra é o eu lembro de ter visto um seminário do Maurício Reis que já foi citado aí onde ele fez exatamente esse exercício Daniel que você tava pensando aí é por isso até que a gente não incluiu esse exercício no no na tese da Maíra mas é eu me lembro dele apresentando o seminário não sei se esse artigo já tá circulando ou se ele já fechou como é que tá mas de novo se entrar em contato com ele aí quem tiver curiosidade ele deve passar aí ah legal não certamente tem interesse bacana é ele olha pra transição da escola particular pra escola pública ah legal também um efeito renda e isso sei lá ele usa isso como uma próxima piora da qualidade da escola eu até fiquei com um pouco de pé atrás mas é dá pra ficar com o pé atrás mas é mas faz sentido também a ideia mas acho que ele chegou a apresentar no pé aqui esse trabalho é vou dar uma procurada muito obrigado e é legal esses choques de renda no domicílio sempre geram várias mudanças na dinâmica da família bom temos agora uma mão levantada do Bernardo Esteves pode passar a palavra não conheço essa pessoa é bom primeiro eu queria parabenizar todo mundo pelas apresentações eu tenho uma pergunta pra pra Maíra é sobre se vocês no quando vocês fizeram as análises de heterogeneidade e tudo mais se vocês chegaram a tentar mensurar algum efeito no caso de domicílios que tem esse jovem que potencialmente poderia entrar no mercado de trabalho nesse efeito jovem adicional que vocês tentam encontrar resultado mas além dele também existia uma criança por exemplo uma criança menor de 12 anos uma criança que não poderia entrar no mercado de trabalho pelo menos teoricamente de forma mais efetiva como poderia um jovem de 18 a 20 e se na verdade a presença de uma criança menor nesse movimento de saída do mercado de trabalho por parte do adulto pudesse na verdade promover o efeito contrário ao invés do efeito jovem adicional o efeito desalento na medida em que o jovem não poderia se colocar no mercado de trabalho justamente porque ele tem que se colocar como cuidador dessa criança pela questão de escassez de creche e de vagas de creche e tudo mais enfim queria saber se vocês chegaram a tentar encontrar algum resultado nesse sentido esse efeito pode ser potencialmente ainda maior se o filho for mulher porque geralmente sobre quem recai essa dever familiar a gente não chegou a discutir isso mas pelo que eu entendi da sua pergunta seria um controle na equação você ter uma criança pequena isso iria afetar a taxa de participação a gente não chegou a incluir esse controle mas fica a sugestão legal bom gente chegamos então acho que ao fim do horário aqui já são 3 e 18 3 minutos depois mas a gente começou 5 minutos depois também então acho que podemos dizer que estamos dentro do horário gente queria agradecer de novo todo mundo aqui todos os pesquisadores foi uma excelente apresentação estou enfim estou bastante satisfeito estou eu estou ficando escuro aqui porque estou na noruega então está escurecendo aqui mas enfim foi muito legal trabalho super interessante quero ler todos assim que possível e a gente pesquisa acho que podemos dizer que essa mesa foi concluída com sucesso caso alguém ainda tenha alguma pergunta super urgente acho que será se for muito rápida mas imagino que não mas enfim então acho que a gente pode analisar queria agradecer a Tainara Fábio Maíra foi muito legal agradecer todo mundo que enfim perguntou participou ouviu e estamos então por encerrado quem puder quem puder botar assinalista de presença né e se quiser pedir certificado pode pedir e é isso muito obrigado gente tchau 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 tchau